Música Ai que burro dá zero pra ele Ronaldo Nazaru Que inicia Ganha... Oh não do Master? Nato como esse cara Casag secte! Forró bueno! Rogério! Sem leader! De einmal! Messi... twice tiger porrax Chinese Fragment uuuuamm Shunny! Shunny! Round 2 Fight! Pequeno! No isso ali! O que é isso? Vai! Vai! Shunny! Don't go! O que é isso? Sai! Romérida Toca-lo... Coi! Mas ele nunca lupa! Quandoestructo de cá. Acerpa o coração! Das a sua da vida! Xanta... O que é isso? Bariu! Tô riuquinha! Pauly! 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 Que ganho! Soooooooooooooooooooo Marcos Nei? Marcos 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 K.O. E aí galera, beleza? Se você gostou Não esquece de deixar aquele like maroto Que me ajuda muito na divulgação do canal Se inscreva se você não é inscrito Aquele abraço, até a próxima e até mais Fui!